E a polícia investiga as causas de um acidente que matou um homem de 40 anos. Ele estava de moto quando bateu de frente com uma caminhonete, que vinha no sentido contrário, em uma estrada vicinal em Presidente Epitácio. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme informações da polícia militar, o condutor da caminhonete, de 39 anos, disse que logo que avistou a moto na contramão, tentou desviar, mas não foi possível devido à velocidade na descida do trecho. Obrigado.